Bom, bom menina, nossa última hora de prensa para o campeonato aqui. Eu vou saber que nós decidimos fazer um outro caminho e o final do nosso futebol também tomou lugar já no domingo aqui. Eu vou saber que dois times foram classificados, Barba e Dominguito, e agora está programado para botar já no domingo aqui, seis horas. Eu vou saber que nós estamos mais agradecidos da maneira que a prensa trata o futebol aqui. Nós estamos muito contentos com o desempenho de Barba e o campeonato aqui na marcha-marcha-bomens. Um stop só estava aqui, não, dois stop. Não, dois stop. I-20 a Bahia-Fô, então com o tempo de vacância. Nós aportamos, Maria, de clube não, e não está em vista que, em verdade, está aqui um bom escorro. O que a prensa é para nós também, nós temos um bocadinho de cimicais, se não, não viaja mais. E nós estamos contando com o Nampa e o final aqui também, nós acabamos com o broche de ouro. Nós temos uma comissão, especialmente com a forma de fazer o programa de Weekend aqui. Stanley está encargado com o programa completo. E nós estamos, nós estamos em boração, em Basta, temos uma federação UAMB, com a experiência, e parte da infraestrutura, nós estamos entregando a MP, em MP, que é uma genial equipe de Vista, para nós reunirmos sempre em uma sala com o Erco, para reunirmos em uma esfera deportiva, que é o nosso começo de sinta e vibrante de futebol de já domingo aqui. Eu quero passar a palavra a minha senhora, na Stanley, que vai dar detalhes sobre o programa de já domingo aqui. Stanley? Bom dia, bom dia, bom dia. Além da nossa turça, o partido grande final está já domingo agora, seis horas, nós que pôrbamos o máximo de esforço para o partido começar a seis horas também. Tem um condão, qualquer outro, da nossa bolsa, também, conhecido na Eklupnam. Essa é a etapa turco-scana-nete, segundo, sistematicamente, como está, a Pauletina Bebo, o povo chega no minuto zero. O estadião abre quatro horas da tarde, e então, com o interesse público também, o começar a chegar mais rápido possível, para não poder cobrancar o Biden e o tribunal não poderá entrar. Certo, é claro, é amplo para abrir parte de infraestrutura, benedicar-se, etc., etc., etc. Então, o turco está a pôr de lá e não, para a última época, nossa expectativa, porque é uma maneira de ser lançado em dois costos, para que o clube na minha senhora, eu acho que é o máximo goleador, Tá, me pôr vai cá, casualmente, aia aqui, e nós temos dois goleadores, com a Riba e a tabla, empatando no momento, com a Mirko Colina, e o Luencio Leuteria, por dois, tem 16 gol a notar. E é o último partido, tá, vai também a roupa, roupa importante para o WAC, se um dirão está passando, vai lá, é outro. Para o que está em cartaz, para o que está em equipos, e para o que está sendo no domingo, eu sou a Laurence, no primeiro acción, e também nós temos a Quentli Sofia, de Barber, também, no primeiro acción, com o Luencio Leuteria, que tem partido, e aí, é dois cartaz, ele, que tem um sonho cora, e aí, esse é o Ibo Pobisa, é linhas grandes, taló, que está tocando a Pobisa, Riba e programa, lo que nós temos, tem uma animação de DJ, nós também temos balão, naturalmente, nós temos também, é mascote de lito, que vai ter, que é parada, que é subi, saludar o equipo, nós temos autoridade, invitar, se trata de algum, me dizer, para o que está, é tribunal de honor também, e também, todos os portam, e via, para tudo que nós podemos ordenar, todos os poderes, salem, sem nenhum problema, e aí, É aqui, para o que está me fazendo. Obrigado, Stanley, e o que nós passamos agora, é parte de infraestrutura, que nós temos, de novo, são, todos os detalhes, DJ, MP? Tarde, Boa noite, no primeiro lugar, eu tenho uma chamada, da MCB, eu mando desculpa, para a ausência, tarde, noite, de hora de prensa, durante o mês, tinha uma hora de prensa, então, quando terminou, em seis horas, seis horas passadas, foi um pouco difícil, para não ser presente, mas nós temos visto, que não está completo, com a federação de futebol, não está completo, que final, e já domingo, na loteira, para apoiar ambos equipos. Seguidamente, o que é, o que é, atrás e de frente, para o que é, de já domingo, nos 13, é certo, há um ajustamento, na estadião, e se está relacionado, com a entrada da estadião, para não estar, verá, com certa qualidade de fãnático, tanto, para o que é, um pouco mais organizar, e viajar aqui, para, a fãnático, se tornou em São Drenta, nós estamos abrindo, e duas portas, à cinco minutos, para se abrir, para uma banda de bar, e outra para a parqueira, e para o parqueira, e nós temos a fãnático, para não ser carros, para levantar, para levantar, na quatro de manhã, se tornam a uma casa, para ir ao ponto de fãnático, para ir ao porto de júlias, para ir ao domingo, para ir ao cinema de Sáharra, no casino, para ir ao monteo, na Big Game Lotteria, no Monte Hué. Na oficina de FFK, para a manhã, põe a carta de compra, de pre-benta da Dias Florin. Boa hora de oficina na FFK, de 8h e 20h para 6h tarde. Então, já sabra, metade dia, de dia do sor e com 6h na SDK, do dia domingo, fora dia do sor e meio dia, está aqui na SDK, lota abrir para começar com a venta de carta. Então, nós vamos manter duas portas, para entrar para o fanático. Nós vamos manter um meme na tribuna de honor, especialmente para evitar a tribuna de honor. Uma secção que nós criamos na banda, que é especial para nós, um árbitro e outro oficial, que também vai ser evitador de FFK. O motivo é que a porta, parte para bom, também o fanático normalmente se usa, vai estar a serra. Só que agora vai acabar, dentro do túnel, a porta vai abrir, e vai ter uma polícia com a segurança para trás, para evitar que os fanáticos não chegam. Tem uma banda de entrada do túnel, que não é uma dona de renta, que sai, e a área está completa, e a área está ocupada para ambulância, com a polícia, com a EABU. E aí, nós separamos parte de parqueio, para trás do SDK. Também tem parte de Guaya, de Zwenbach, e atrás nós vamos ter ele, exclusivamente, para um, ou dois, e dois, com os dirigentes. não tem um cartão especial, que nós estamos preparados para mostrar, a segurança, que tem portas, para vender o parqueio dentro. Tem outro grupo, tem algum cartão de parqueio, se não vai para curar de FFK, se não tem cartão especial para vender o parqueio dentro. Então, as pessoas encarregadas com o materiale de ambos equipos, tem uma oportunidade, que para passar no parqueio, tem que ir atrás também, com materiales, com maleta de uniforme, com bala, etc, etc. Tudo sobre a gente, eu tenho que ir para o parqueio, para o parqueio. Tudo sobre a gente, eu tenho que ir para o parqueio, para o parqueio. E a tribuna, tem que ser especial para evitar, e a excepção, tem que ser especial para, a parte oficial da FFK, que também é o Refres, e outras comissões, que nós vamos evitar. De maneira, o que é o tremendo, ou o cofes, a gente, o que é o Estadion, tem que ir para o parqueio, tem que ir com a parte do povo, e no half time também, tem que ir para o marco, tem que ir para o marco, com diferentes premios, entre outros, e carros, com a Coca-Cola também, tem que ir para o marco, tem que ir para o marco, e que tem que ir para a Copa do Mundo, com o marco do mundo, com os acordos da Corte Saudita, para o meio de novembro. A gente tem uma informação que tem que entender para a gente. Para a gente, a gente tem que parar com a gente, e no momento em que a gente vai sair de volta da estadião, a parte de trás é que a gente vai ficar exclusivamente para o lado. A porta de Heru, a casa de security, a banda de tunnel que a gente vai sair de lá, e a porta de Lota Baita será. A gente vai sair daqui atrás, a parte de trás da Sport Hall, e sair de pátio aqui não, e assim, dirigindo mesmo para o auto-off, vai passar completamente a parte de Zvenbate atrás, porque senão o parque é mais, aí a banha não. Assim, a situação vai estar para já domingo, hora de eu ver a final.